Mãe, vem, mãe, vem! Bota um peixinho do rosto. Eu disse que não ia ficar a noite, ia ficar safado. Mas não tomou não, ainda não. Vem que eu vou filmar, eu vou filmar. Vou tentar pegar. Vem me ajudar. É pelo bichinho, não cega não. Ei, mãe, vem aqui não. Pode olhar pra você aqui. Vem, mãe! Vem ver, vem ver. Eu já vi que ela vai olhar. Bota bem pertinho do olho. O sol, é pra ver o sol. Meu Deus! Anda, pai! Olha, pai, deixa eu fazer isso. Olha aí, pai, tá tomando no olho diretamente assim, não. É só o negócio. E é bonito. Tá tomando o sol, pai. Bota bem pertinho do olho. Os dois olhos. Rápido, que eu vou filmar aqui. Já tá pegando já. Dá pra filmar, né? Tá pegando. Não pode olhar não, doido. Só dá pelo vidro de solda. Ó, o Ganso conseguiu, gente. Nossa, que legal, meu. Espera aí. O Ganso conseguiu. Mas como é que pode? Olha aí. Vai pegando. Pera aí, meu olho. Isso aí, ó. Tchau, tchau.